A frente de evangélicos pelo Estado de Direito, em 2016, denunciou que havia um golpe e que havia uma trama contra o Brasil, fazendo um acordo com todos, inclusive com religiosos da nossa fé, e nós rompemos então com o nosso campo e saímos à rua para denunciar um golpe de Estado e uma tentativa de destruir a soberania do Brasil. E a nossa maior figura representativa do que significa o Brasil que nós sonhamos é o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso, quando ele começou a sofrer toda sorte de injúrias, toda sorte de calúnias, de mentiras e finalmente foi condenado sem provas, sem materialidade de crime, sem nada que pudesse comprovar a participação dele em qualquer que seja o delito que lhe tenha sido apresentado como sua culpa ou sua conivência, nós então decidimos desde então que nossa batalha era levar o nome do Lula não apenas como alvo das nossas orações e petições ao Senhor por sua vida, por sua família, mas principalmente por sua liberdade, porque a liberdade do companheiro Lula é a liberdade da causa operária no Brasil. O que está acontecendo com o Lula é o símbolo de tudo o que estes querem fazer com o trabalhador e a trabalhadora e já estão a fazer. Por isso, a regimentar as nossas forças em torno da liberdade do companheiro Lula é a regimentar as nossas forças pela retomada de uma democracia a partir do trabalhador e pela retomada da soberania do nosso país, que hoje é apenas e tão somente uma nação difamada e esculhambada no mundo, porque não tem mais a referência que teve com o governo popular. Por isso, nós não arredaremos pé da nossa luta. Nós estamos organizados em todo o Brasil, agora com o objetivo claro, lutar pela liberdade de Lula, porque lutar pela liberdade de Lula é lutar pela libertação de todo trabalhador e de toda trabalhadora da opressão que se tornou o Brasil depois desse golpe. Por isso, Lula livre, Brasil soberano! Obrigado! Obrigado.